Olá, meus amigos, bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui com nós está tudo bem, graças a Deus, com toda a família raiz, né? Então, meus amigos, amanheci hoje na luta, né? Com todos os dias a gente amanhece, sempre correndo atrás dos nossos objetivos, não é? Então, já deu um trabalho nas minhas fichas e tive que vir atender duas clientes aqui, que fica um setor de águas lindas, né? Setor morada da serra. Então, eu vim aqui atender elas. Tem até umas coisas aqui, ó. Não sei se dá pra mostrar. Jogo de jantar, ali embaixo tem panela, aqui atrás tem uns cestos. Então, eu tenho que vir aqui trazer pra elas. Então, hoje eu trouxe só o mesmo que ela pediu, né? Então, eu tô vindo aqui atender elas e voltar pra casa, fazer almoço e vou compartilhando aí com vocês, viu? Então, como é que vocês estão aí, sua família, como é que tá cada um? Esperamos de coração que vocês estejam tudo bem, né? Com cada um de vocês. Aqui com nós também tá tudo bem, com toda a família raiz, graças a Deus. Já desejando aí também a cada um de vocês ricas, bênçãos, né? Nas suas vidas, na vida de suas famílias, tudo de bom. Então, meus amigos, essa é a nossa lida aqui, todos os dias, né? Estamos trabalhando aqui hoje na rua. Mais tarde, depois do almoço, a gente vai descer pra roça. Pra poder cuidar das nossas criações. Dando certo, a gente já compartilha alguma coisa com vocês, tá bom? Então, pessoal, cheguei aqui em um setor agora. Esse setor aqui que eu vim agora é Águas Bonita. Fica aqui na Morada da Serra, onde a gente tem vários clientes aqui também. Agora a gente tá indo pra lá, vou atender essa cliente. Olha que lindo, pessoal, olha. Muitos falam Bouganville, né? Mas aqui conhecemos mais como Primavera. Tá bem florido, muito lindo. A gente quer até plantar uns desse mesmo, lá na Chacra, ó. É lindo demais. A gente continua aqui, gente. Aqui é um local que tem muitas casas, muito apartamento. E olha aí, pessoal, ó. Por vários locais de Águas Lindas, tá? Espalhando essas placas, ó. Eu amo Águas Lindas. Muito bonito, não é? Então, eu já saí do cliente, né? Do cliente lá, já resolvi tudo. Vou ter que ir em casa, pegar outras mercadorias pra fazer outra entrega. Porque em um local que eu ia passar, o cliente não tinha pedido as coisas, mas quer outras coisas pra eu entregar pra ela. Então, eu vou lá pegar essas coisas e fazer almoço, né? Então, quando eu chegar lá em casa e começar o almoço, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, aqui agora a gente vai subindo, subindo lá pra minha casa. Eu já tô em casa com o menininho, ó. Bom dia, Joab. Vem aqui, menininho. Olha o Jequi sai andando. E a benção chegou, gente. Olha a chuva. Olha que maravilha. Mas tá um clima muito bom. E agora Deus mandou chuva pra gente. Primeiro passo, sempre o feijão, né, pessoal? Então, já arrumei aqui, ó. Quase um quilo de feijão carioca. Agora a gente quer arrumar pra colocar pra cozinhar. E o feijão que eu gosto de usar aqui é esse aqui, ó. Que caldo. Eu vou até utilizar ele aqui hoje. Então, agora é só lavar e colocar na panela pra cozinhar. Eu vou até usar aqui. Eu vou até usar aqui. But until the night I'm in your arms again I don't wanna get my hopes up in the day All the way I thought that you'd be here with me Olha aí pessoal, nosso almoço ficou pronto, os bifes, o frango, aqui já tá o feijão, olha que maravilha, cozinhado. Da hora, arroz também pronto, e aqui tá uma saladinha de alface, então nosso almoço simples, mas tá muito bom. E menininho pessoal, olha o que é que esse menininho faz, olha o jeito que ele tá, já almoçou duas vezes, olha aí, oi Joab, tá com a boca de bigode de suco de manga, não é? Tudo bem? O almoço tava bom? Não. Bom, pois é, e o Toninho pessoal, já almoçou e ele foi buscar o Gilberto, que o Gilberto tá trabalhando na divulgação hoje com o João Paulo, e foi levar a marmita do João Paulo e buscar o Gilberto, então daqui a pouquinho eu mostro ele pra vocês, viu? Então pessoal, ali já tá o Toninho, oi Toninho, boa tarde. Olá meu povo, boa tarde, tudo bem né? Nós estamos aqui né? A Cláudia tá gravando um vídeo aí pra vocês. Isso, terminamos o almoço, todo mundo já almoçou. Isso, terminou o almoço, nós almoçamos todo mundo, nem a Corrênia foi tão grande aqui, que a Cláudia esqueceu até de adorar de almoço e filmar eu né Cláudia? Isso. Depois que ela lembrou, eu tive que sair pra ir buscar o Gilberto, tava na rua pra Fetano, levar a comida, o almoço do João Paulo, do 3kg né? Isso. E aí na Corrênia, a gente nem lembrou de gravar na Corrênia, tem isso aí gente, a gente tá gravando um vídeo e a gente esquece do que tá fazendo né Cláudia? Isso mesmo. Esquece de mostrar algumas imagens pra vocês. Na hora que você perguntou, eu falei, viz Toninho, eu tava nem lembrando que eu tava gravando um vídeo hoje. É, isso aí. A Corrênia é tão grande gente, que até a gente gravando um vídeo na mesma hora a gente esquece. Esquece. Então a gente tá aqui gente, pra apresentar pra vocês. O Adriano né? O Adriano né? O Adriano aqui vai ficar no lugar do Gilberto, tá? Vai criar a história do Gilberto, tá? Vai ficar na experiência aí, quem sabe, se ele estiver aí bom mesmo aí. Ele até fica com nós né Cláudia? Fica sim, isso. A gente tá contando uma viajada também né? Isso. Depois que nós chegar, tem o rapaz, o Iziel, também disse que ia viajar também. Isso. Então eu acho que vai ficando por aí, mas nós aí, fica aí na experiência né? Fica igual o Robinho né, que ele trabalhou aqui. O Robinho trabalhou aqui com um ano mais nós. E aí, todo mês que nós pagava pra ele o pagamento de tempo, nós dizia ó, você continua na experiência. Passou três meses, quatro meses, o Robinho aí. Eu nunca saí da experiência não? Era a gente brincando com ele né? Era uma ótima pessoa. Aí a gente dizia, você continua na experiência. Ele saiu daqui um ano, ficou com nós. Isso. E aí nós ia pra ele, no último salário que eu fui pagar pra ele, ele falou, você ainda tá na experiência, quando quiser voltar, tá na experiência né? É um abraço aí pro Robinho, pessoa maravilhosa, muito bom, funcionário, que deixou saudade pra nós aí, tava voando conosco aí, muito bom né? E aqui então gente, tá o Adriano aí, tá? Tudo bem Adriano? Tudo bem, é um prazer trabalhar aqui com vocês aqui, tá aqui com vocês. É uma alegria pra mim tá aqui. Nós que agradecemos. Fazer parte dessa família aqui. Família Raiz. Família Raiz. Família Raiz aí. Você tá gostando? Já é o segundo dia que você tá trabalhando aqui né? Já é o segundo dia. Graças a Deus, não tô gostando. Ai que benção. Coisa boa né? É muito bom quando gosta né Toninho? É, quando gosta, muito boa né? A pessoa, gostei dele que no dia que ele veio aqui conversar com eu e a Cláudia né? Foi a indicação de outro irmão, de outro depósito que indicou ele pra nós. Isso. Uma pessoa também muito boa, o irmão lá que indicou nós, irmão do Ovo lá né? E conheci ela há muito tempo né? Ele indicou ele aqui pra nós, tava trabalhando com ele e ele indicou pra nós. Então. Uma pessoa bem humilde e bem simples né Toninho aí? Uma pessoa, o jeito dele assim é uma pessoa bem simples e humilde né? Isso. Nós estamos conhecendo ele, está conhecendo nós também né? Isso, isso mesmo. A casa nós vamos se conhecendo né? Aqui tá a menininha de papai, vocês já conhecem essa filha? Tudo bem Gilberto? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vocês já conhecem o menininha de papai, o Gilberto né? Daqui a três dias tá indo embora né Cláudio? Esses três dias aí ele tá... Pegando o voo dele. Pegando o voo que a Cláudia disse, pegando o voo gente, mas ele vai de ônibus tá? Isso. A Cláudia fala pegando o voo é a palavra que ela fala, mas ele vai de ônibus né? Ele não vai de avião, porque tem medo de viajar de avião né Gilberto? É. Vai passar aí mais de vinte dias lá no Piauí pessoal. Eu tava até comentando com o Toninho hoje, falando né Toninho, mas Gilberto vai achar gente do canal nessa viagem dele, nas rodoviárias, nesse percurso aí no meio da estrada. Acha Gilberto? Quando a gente sai a gente acha, eu fui pra Bahia da última vez, se menos esperar eu achei gente que assiste a gente, não foi Toninho? Acha Gilberto? Eu tô na rua aqui o pessoal, eu tô confetando assim na rua e o pessoal falando que é de da família Raíssa né? Isso que é Gilberto né? E você? Fala o que? Fala eu sou. Era pra você ter falado, eu sou mesmo. Prazer conhecer. É, direto aí ele vem, gente, ele vai entregar os gás e o pessoal fica falando. Isso. Manda abraço pra nós né? Pra gente corrida né? Isso mesmo. Então meu povo é, o Adriano vai ficar no lugar do Gilberto. E aí vocês viram o vídeo aí, que nós colocamos no canal né? É, que nós tava no, no lanchonete. Na pastelaria? Na pastelaria né? Tomando um caldo de cana. E um rapaz que era conhecido, o Gilberto, chegou lá e chamou o Gilberto de... Gibinha. Gibinha. Chamou o Gilberto de Gibinha e a gente não sabia que ele tinha esse apelido chamado Gibinha né? Então nós tava brincando aqui ainda agora, então quando o Adriano veio aqui conversar comigo, aí o Gilberto tava, viu ele e depois o Gilberto saiu pra fazer a entrega. Quando o Gilberto chegou da entrega né? E falou assim, e aí, cadê o Bolotinha? O Bolotinha vai trabalhar aqui? Então ele colocou aquele de Adriano de Bolotinha né? Aí nós ficou assim, sem graça né? Te chamar o Adriano de Bolotinha e Gilberto. E aí Bolotinha? Aí tá pegando o Adriano já de Bolotinha né? Então o Adriano falou assim e eu falei, ó, não vou falar isso no canal tá Adriano? Vou chamar seu nome de Adriano. Não vou chamar, falar que o Gilberto colocou seu apelido de Bolotinha. Então o Adriano falou assim, não, você pode chamar de Bolotinha, não pode, Adriano. Adriano que falou, não ia falar isso, mas... Aí você foi e falou pra te chamar como? De Bolota. Bolota, gente, isso. De Bolota. Vamos chamar de Bolotinha. Eu chamo de Bolotinha que é Bolota. Bolota, Bolota, Bolotinha. O que que acontece? Só o Gilberto mesmo pra arrumar esses apelidos né, Toninho? Só o Gilberto. O Gilberto que foi o primeiro que botou isso né? Então o Adriano agora tá chamando ele de... De Gibinha. De Gibinha. Então você trocando os apelidos, um é Bolotinha ou outro é Gibinha. Então o que acontece? Aí o Gilberto tava falando pro Adriano, Adriano, para de chamar ele de Gibinha que eu paro de chamar tudo de Bolotinha. Vamos fazer uma troca e ninguém chama. Mas tá isso aqui, por quê gente? Quando chega alguém aqui pra trabalhar sempre o pessoal bota um apelido, né Cláudio? Tem um apelido. É um, dois, três, quatro apelidos, é um monte de apelido aí né? É um monte. É um monte. O Gilberto mesmo tem um bocado de apelido aí que a gente não fala né? Isso. Muitos né? Muitos tem apelido né? E outros comandos. Mas tem tanto apelido não é Toninho? Muito. O três quilos também que é o João Paulo tem muito. Tem muito né? Os meninos ali também tem muitos apelidos. Muitos, muitos, muitos. Tem muito piúmica né? Mas era muito barril. Muito bom. É maravilhoso. Então meu povo, nós estamos apresentando aqui o Adriano né? Isso. Ele vai ficar no lugar do Gilberto né? Ele tá aqui, quem sabe ele vai ficar mais uns tempos com nós. E aí ele vai ficar no lugar do Gilberto aí, quem sabe ele vai gravar uns vídeos mais nós também né Cláudio? Isso, dá tudo certo né Adriano? Dá tudo certo, levar ele aí se descer até pra levar ele lá na roça né? Na casinha amarela, gravar uns vídeos mais nós. Cuidando das galinhas, dos porcos mais nós né Adriano? Isso, conhecer lá. Bom dia que eu vou. Beleza. Quando ela der uma oportunidade aí nós vai lá né Cláudio? Vamos sim. Então é isso aí meu povo, é isso que nós queria falar pra vocês tá? Estamos apresentando aqui o Adriano, o Gilberto vai viajar com três dias e tá saindo daqui né? Mas só que o Gilberto vai aparecer mais vezes aí no canal. Vai. A gente gravou dois vídeos aí fora esse por aí. Né Cláudio? Isso, vamos sim. Vamos botar aí pra gravar uns dois vídeos aí pra o pessoal matar a saudade do Gilberto, né Gilberto? É isso mesmo. Acho que Gilberto tem. Tá com muita ansiedade pra viagem. Tudo é nossa. Tranquilo? Você não fica ansioso não? Não, a senhora vai sair um pouquinho assim pra sair um pouco. É, pra distrair e tal. Pra esquecer faz de conta que não vai nem viajar né? É isso aí, eles dizem que vai no ônibus, vão de primeiro andar Cláudio. Ixi. Dizem que quer pegar a primeira cadeira. Lá em cima assim ó, lá em cima. Pra ficar bem na pista olhando. Pra ficar bem lá na pista. Pra olhar pra nós. Os analistas falam que bom é andar no meio do ônibus né? Isso. Nem andar na frente nem na traseira. Porque sempre o ônibus bate à frente ou um carro que vem atrás e bate atrás. Então dizem que o mais seguro é no meio do ônibus né Gilberto? Mas eles queriam andar na frente pra ver a visão da estradona. Ele tá junto com o motorista ali. Junto né? Pilotando o ônibus aí. Não é mais moto não, é ônibus né Gilberto? Tá muito. Mas é isso aí meu povo. Gilberto vai. Com certeza Deus vai abençoar. Vai abençoar. Vai ter uma boa viagem. Uma boa vinda né Gilberto? É uma ida. Uma boa vinda. Deus está no controle. A gente vai ficar orando pela viagem dele né? Isso. E vai dar tudo certo né? É isso aí. Lembrando aqui que o Adriano aqui é cristão também né? Isso. Servar a Deus. Muito bom. Maravilhoso. Tem o temor de Deus. Outro tem o temor de Deus é diferente né? É verdade. Diferenciado. É muito bom. Então é isso aí. Pode fechar o vídeo? Pode. Como a gente já apresentou o Adriano. Vai estar aí com nós bastante tempo né Tony? Dando certo. Gilberto voltando. Ele permanece aí mais nós. Isso. E todo mundo agora já conheceu. Quem tá no lugar do Gilberto enquanto Gilberto tá virajando. Quem vai ficar no lugar do Gilberto é o Bolotinho tá gente? Isso. E como é o nome do apelido aí? Gibinha. Gibinha. Gibinha vai viajar viu gente? Bolotinho vai ficar no lugar dele aí. Viu meu povo? Esse é meu povo. Até o próximo vídeo meu povo. Tchau. Até gente. Tchau. 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 Tchau.